Vai! Não acredito que o Chris fez um gol, né? Não! Olha o outro! E aí, o Chris fez errado! Não sei não, eu tô achando que esse passe aí tá completo demais, hein? Eles estão administrando o placar, mas o placar não é bom! Fala mal no cu, filho da puta! Olha o centro dessa barra! Tem com... É, tem, peraí... Não, com aqui mesmo, na regular aqui, eu tenho que descer mais. Não, não tem mais não! Ah não, é só descer mais um pouquinho essa resistência aqui. Só um pouquinho! Olha aí! Já passou um minuto aqui, Elton! Mais um pouco! Não é um pouquinho não! Pronto! Acabou? Travou! Travou! Vamos fazer uma filmagem...